O aparelho da Globosat GS240 Estou aqui para mostrar para vocês mais algumas das configurações do aparelho Espero que gostem do vídeo Os canais duplicados A maioria das vezes quando você vai fazer a busca de canais Se você usa o sistema IKS Ou o sistema KS Ou até mesmo o sistema CS Vou também dar algumas explicações Respeito sobre esse sistema Então vou lá passar para vocês aqui E a questão do sistema Para vocês poderem já entrar e já fazer a configuração Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer É ir no sistema de instalação Aqui em cima Olha, dá para vocês poderem ver aqui Então nós temos aqui Que o sistema que eu uso aqui É o sistema SKS Que é o sistema de dúzia Esses servidores, eles estão lá simplesmente Para poder fazer esse tipo de apontamento Que as antenas direcionam Para esse é o sistema de SKS Nós também temos o sistema de IKS Que funciona simplesmente com uma antena Se você quiser usar E a internet Então, esse sistema Ele pode ser dependente do cabo RJ45 Ou se vocês quiserem O sistema Wi-Fi Se vocês estiverem no seu aparelho Tá bom? Vai lembrar para vocês aqui Que o aparelho da Globalsat No momento, hoje, né? Já tem vários modelos aí O GS120 O GS140 O GS200 O GS240 Tem o GS500 O GS600 E por aí vai A linha Globalsat Muito boas aparelhos E recomendo para vocês Depois eu vou falar até um pouquinho Da diferença desse sistema IKS, SKS, CS E vou falar também Sobre a questão dos aparelhos Qual o melhor aparelho Que você comprar Então, gente Coloquei para vocês aqui Para vocês poderem ver A questão de satélite Você está vendo? Eu vou virar o vídeo E vou mostrar Somente a tela Para vocês poderem ver Tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo Dá seu like Compartilhe Comente com os amigos Se você também não gostou Do vídeo também Você pode ir lá E escrever lá Na descrição Nos comentários Que para mim Vai ser muito importante Porque são assuntos Que para mim Eu não tenho Tão de vista Onde eu posso melhorar Então Eu fico muito agradecido Se vocês comentarem Se porventura Eu preciso melhorar Alguma coisa Em muitos dos meus vídeos Tá bom? Fico muito agradecido E vamos lá Pessoal Como que eu falei Com vocês aqui E virei a câmera O que acontece é o seguinte É o sistema O sistema que eu uso aqui O sistema SKS Que é o sistema de duas antenas Igual eu tinha falado Com vocês Aí eu tenho duas antenas Uma no túnel 1 E a outra no túnel 2 Então Uma é para poder E aí o que acontece é o seguinte Agora eu vou mostrar Para vocês aqui Que nós temos Estratégia de apontamento E o estratégia que eu tenho aqui O escala 1 C2 Que é o que nós usamos Para dar claro Aí o que acontece Então nós viemos aqui E automaticamente Nós temos que fazer Uma configuração de fato Nós viemos aqui Em pesquisa Escolhemos aqui Se a gente quer fazer A pesquisa pelo satélite Ou se o transpondo É só pelo SPT Mundo satélite Onde vai aparecer Vários satélites E a busca cega Que eu sempre recomendo Fazer essa aqui Lembre que sempre Quando você vai fazer A busca cega Acontece que O canal Ele vem duplicado Então eu vou explicar Para vocês Se é do sistema Então vamos lá Então eu vou voltar Aqui para vocês Poderem ver A primeira coisa A gente vai ter que fazer É fazer uma configuração De fábrica Então a primeira coisa A gente tem que fazer É vir aqui Nesse setup Selecionar Selecionar A senha Sempre vai ser 0,0,0 0,0,0,0,0 Então nós viemos aqui Aí mostra Se a gente vai querer Apagar tudo Somente os canais de TV Ou os canais de rádio Ou os canais codificados Que aparecem Então a gente quer apagar tudo Então eu vou vir aqui E vou apagar Está vendo? Se você selecionar sim Todos os dados E configurações Será pedido Você realmente deseja continuar? Claro que sim Então você vai fazer A configuração de fábrica Você vai instalar A nova atualização No aparelho E as configurações novas Novas TPs E aí eu vou falar um pouquinho Sobre esses TPs também Para vocês Então Aí já está fazendo A busca de canais Aí está pedindo Para eu poder guardar Um pouquinho E veja só Aí Aí Está fazendo as configurações De fábrica O que acontece é o seguinte Aí Vou adicionar o menu Que é o português Menor Selecionei Idioma de ordem Português A legenda também Em português A diferente de horário Aqui o GMT3 É o horário de Brasília Atualizado Tá bom gente? E aqui Nós temos aqui A antena Igual eu expliquei para vocês São duas antenas Que eu tenho Selecionamos aqui Antena fixa Vai lembrar também Que a chave de ZEC Quando você usa Faz de conta Que você tem vários aparelhos Aí você seleciona O kit de ZEC Se você quer usar Dois aparelhos Para uma antena só Você pode usar O carona O kit carona Que você acopla Junto com a antena Então nós chamamos De kit carona Aí o que acontece Você pode selecionar A chave de ZEC E instalar Atrás do aparelho Um tempo atrás Eu usei A coplada Junto com o meu irmão Então a gente Tinha A mesma antena A gente Usava o kit carona Lá em cima Mas a chave de ZEC Aqui embaixo Eu vou tentar Eu vou tentar Mostrar para vocês Qual a chave É só para vocês Poderem ver Vou só dar uma pausa Rapidinho Só para vocês Poderem ver Então gente Essa aqui é a chave de ZEC Para vocês Poderem ver Então nós temos aqui Uma com 12 entradas De túnel 1 E do túnel 2 E as 3 saídas Que nós temos aqui Então essa aqui É a chave de ZEC Temos chave de ZEC De 12 entradas E 4 saídas 5 saídas 6 saídas E por aí vai Vale lembrar Que essa chave de ZEC Ela queima muito rápido Então se por aventura Estiver relampeando Se estiver chovendo Muito forte Eu recomendo Que vocês não usam A chave de ZEC Nessas situações Porque pode queimar Ou simplesmente Se vocês tirarem O cabo muito rápido Pode acontecer Sem querer Ou se estiver Mal acoplado Queimar a chave de ZEC Então Tem que ficar atento Com isso aí Bom Então Vamos lá Continuar o vídeo Que eu vou manter As explicações Se vocês irem Então gente Como eu falei Com vocês A questão Da antena fixa E a chave de ZEC Tem até uma demonstração Para vocês poderem ver Então no nosso caso Aqui vai ser A antena fixa Então seleciona Aqui Ok Por aí vai Então eu tenho Aqui o satélite Que eu uso O Staron C2 70W E eu uso Também Aqui o 63 Da IntelSat E o que acontece Então o que a gente Vai ter que fazer Agora A gente vai ter Que fazer Essas configurações Então a primeira coisa Que eu vou ter Que fazer aqui Já fiz a restauração De fábrica Então né Eu tenho Esse satélite Tem vários outros Satélites aqui Mas o primeiro É o da Clark Que eu vou fazer Essa busca E beleza Aí nós temos aqui O transponder Tá vendo aqui gente Esse transponder Vale lembrar O seguinte né Esse transponder aqui É onde ficam Todas as TPs Né Então aqui embaixo Nós temos O LMB Né Nós temos aqui Também a chave de ZEC A gente não tá usando A chave de ZEC Né E aqui nós temos Também o tuner Eu tô usando o tuner 1 Né No da Clark 70W E aqui embaixo Nós temos aqui A pesquisa Iniciar a pesquisa Então Aí eu vou selecionar Aqui no caso A busca cega Tá vendo Só que eu não vou Por enquanto não A minha coisa Que eu vou fazer agora É baixar a atualização Né Então vocês podem ver Que eu fiz essa Apertei o ESP Aqui No teclado Né Que é esse teclado Que dá pra vocês Poderem ver Tá vendo Então eu apertei O ESP Aqui Pra que? Pra mim Porque é esse botão Aqui ó Apertei ele Pra mim poder Fazer o que? Pra eu poder Sair e mostrar Pra vocês Que não tem canais Aqui Então a minha coisa Que eu vou ter que fazer Agora É fazer a atualização Do aparelho Então vamos lá Atualizar o aparelho Vamos lá Né Menu novamente Né Eu venho aqui Em média E aí Que que eu vou ter que fazer Vou ter que baixar A atualização No sistema Essa atualização Que eu baixei Aqui No sistema É sempre atualizada Ela tá atualizada Dia 23 do 10 É 2021 O tamanho dela Sempre tem essa medida Em megabytes 35.7 36 34 32 Esse é o tamanho E a versão Que eu uso Pro GS240 É a versão 284 Que é do dia 23 De setembro De 2021 Tá atualizado Né Então o que que eu tenho Que fazer aqui Eu tenho que clicar No sistema Tá aqui Você quer atualizar o software O banho de dados Claro que sim Então você vai Clicar em sim E clica em ok Ô gente Ok É o botão Do meio aqui Ó Você tem que clicar nele Tá vendo Ok ó Então vem cá E clica no botão Ok ó Cliquei Deixa eu ver Se eu direcionar Para o aparelho aqui Que o aparelho Está pro bar Da estante Tá vendo Atualizando dados A informação Que assim Não desliga o aparelho Faz de conta Que você está fazendo A atualização E dá um pico De energia Acabou a energia No tua casa O que acontece Que todas Essas configurações Que você estava fazendo Se perde Ô gente E vai lembrar Também Que quando você Faz a atualização Do seu aparelho Relampeando Você pode ter certeza Que seu aparelho Vai queimar Ele pode queimar Então tem que Ficar atento a isso Tá bom E ô gente Aqui é o seguinte Eu vou falando Algumas partes aqui O Enquanto vai fazendo Essa atualização Do aparelho Então É igual a coisinha Se eu terminar Que eu adianto Para vocês aqui Tá bom Então Ô gente O que acontece É o seguinte Né É Você sabe muito bem Que o primeiro Satélite Que nós temos Que Né O meu satélite Que nós temos Que custa A 1,70 E a entrada Sempre é No túnel 1 O túnel 2 É o satélite 63W Que é o Para desbloquear Né Muita gente Usa o 58 Também E tudo isso Que a gente Iniciando novamente O aparelho Para vocês Poder dar uma olhada Aí Vai ligando Sozinho Ó Vocês podem ver Tô só mexendo Aqui Na 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 Câmara Aqui Só poder Fazer um ângulo Bem perfeitinho Aqui Tá Qual a coisinha Eu vou atualizar Vou pegar Vou adiantar Aqui Para vocês Tá vendo Reiniciou Né Tentar arrumar Aqui Buscar um Melho ângulo Né Vocês Verem Aqui Ó Aí Um pouquinho Aí Ó Muito bom Então Vamos lá Né Gente Então Nós fizemos Atualização Vamos certificar Se porventura É essa Essa mesma Configuração Que tá lá Nós temos Aqui o sistema Né Tudo aqui Em português Que a gente Colocou Essa É a questão Do sistema Que igual Eu coloquei Para vocês Aqui Tá vendo Aí Colocou O áudio A linguagem Colocou Também Tudo aqui Aí nós Temos aqui O sistema De update Tá vendo Vale lembrar Gente Que esse sistema Update Aqui É a atualização Do aparelho Né Onde Que Você é ligado Com o sistema Wi-Fi Ou O sistema Do aparelho Você pode Automaticamente Fazer a atualização Sozinho E deixar Sempre ligado Então Vamos aqui Né O AFD Aqui É a imagem Do aparelho Né Nós temos aqui Ele mais escuro É o 11 O número 1 Vai deixar mais caro Tá vendo Ó Então A gente deixa mais caro O tempo O tempo aqui De Pra poder ficar É de A transparência Né Eu deixo 11 E o tempo limite Eu sempre coloco aqui Em 9 Né Deixa eu ver Em 9 Isso mesmo Tá vendo Porque aí demora mais tempo Agora a qualidade Da imagem Que muita gente coloca Né Tem várias qualidades Né Nós temos aqui O 720 1080 Né Eu deixo Nesse 720 Que a qualidade Fica boa Né Se porventura A qualidade Né Do sinal Seu é boa Né A intensidade A qualidade É boa Você pode colocar Em 1080 P60 1080 P60 Que é uma qualidade Muito boa Do seu aparelho Então Esse sistema NTSC Aqui é o sistema De TV Tá gente Então Moda de tela Automático Né Essa parte Da lista Aqui Isso é a listagem Que aparece Pra você Né Então Dá um sistema De lista Que você escolhe Aqui A opção Estágio De canais Então Vamos Vou apertar Esse aqui De novo Pra ver Controle Space Os canais Que você pode Bloquear Do aparelho Né Aqui Nós temos Aqui Sistema relógio Se quiser Configurar Novamente É só Aparei em questão Do horário Né E o sistema Aqui Tá vendo Aí Tá mostrando O modelo Globalsight S240 A versão Ela tá descrita Ali Versão Do software É 2 A versão É 2.84 Aí A data De software É 10 de setembro De 2021 Então Ela tá atualizada Pelas datas De hoje Né Bom Gente Aí Nós temos Aqui Várias TPs É o que Eu vou Mostrar Pra vocês Agora É mesmo Bom Então Vamos lá Então Vamos apertar Aqui O Edge Vão Sair Então Já fiz A atualização Do aparelho Agora Já vai fazer A busca Cega De canais De Vem cá Né Instalação Agora Né Então Já fomos A primeira Pá Na instalação Depois Nós fomos Em Média Pra fazer A atualização Eu fui Em configurações Igual Pra vocês Poderem Ver Agora Vou Voltar A instalação Aqui Na instalação Olha Pra vocês Poderem Ver Nós temos A qualidade E a força A qualidade Ela tem Que tá Boa Né 91% E a força Também Tá vendo Ah Todas Todas As duas Tão Mais de 90% Isso É Muito Bom Gente Agora Vamos Lá Então Né Vamos Fazer Então A nossa Busca De Canais Aqui Então Igual Mostrei Pra vocês O segredinho Pra vocês Quando vocês Vão Fazer A busca De Canal E Automaticamente Aí Vocês Fazem A busca O canal Vem Duplicado O que Acontece Você Entra Aqui Né Nessas TPs Que já Estão Instaladas No Aparelho Que Você Fez A configuração De FAP Só Que Não Cancelou As TPs O que Você Vai Fazer Que Agora É Cancelar Essas TPs Então Vamos Lá Né TPs Aqui O que A gente Aperta No Aparelho No Controle Nós Apertamos Essa Tecla Aqui Ó Isso Dá Pra Vocês Poderem Vir Aqui Ó Deixa Eu Chegar Mais Perto Deixa Ver Se Dá Pra F F1 Você Vendo Quando Apertar Ela Vai Sumir Lá Deixa Ver Aí Você Realmente Dese Excluir Sim Então Você Vem Cá É São As TPs Que Já Tavam Nossa Configuração Que Já Vieram Então A Intenção Nossa É Fazer Uma Busca Cega Pra A Gente Buscar Mais Canais Igual Teve Um Novo Canal Agora Muito Bom Eu Sempre Recomendo Pra Vocês O Canal Novo Agora De TV Da Jovem Pan Excelente Canal E Veio Aí Pra Desbancar Muitos Canais De TV Que Ganham Muito Com Esses Direitos Autorais Então Isso Não É O Foco Do Video Mas Vamos Lá Então Vou Apertar Este Aqui Vou Sair Tá Vendo Marco Lá Que Está Sem TP LB Nós Vamos Colocar Universal Não Vamos Mexer Em Nada Chave De Zé Que A Gente Não Usa O Túnio Selecionado É O Túnio 1 Que Fica Atrás Do Aparelho Túnio 1 Túnio 2 E Nós Temos Aqui O Modo Digitação O Que A Gente Quer Selecionar Aqui A Gente Seleciona Se A Quer Todos Canais Só Os Canais Que Você Quer Com 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 As TPs Ou Se Vocês Querem Rádio Rádio E TV Entendeu É Melhor Você Colocar Todos Os Canais Aqui Bom E Aí Iniciar A Pesquisa Aqui Aí Mostra Se Você Quer Para Satélite Se Você Quer Para Transponder São As TPs Né Só Que A Gente Não Tem TP Aí A Vai Fazer A Busca Cega Primeiro O Multisatélite O O Então A Gente Vai Fazer A Configuração Da Busca Cega E Agora Tá Bom Então Vou Selecionar Aqui Tá Aí Do Software Vai Seleciona Sim Aqui Tá Bom Sim E Vai Fazer Agora A Busca Das TPs E A Nova TP Tá Bom Então Vou Deixar O Vídeo Rodando Para Vocês Aí Para Vocês Avistarem Tá Bom Ai Gente Tá Vendo Tá Aparecendo As TPs Agora Eu Dei Uma Parada Só Pra Vocês Poderem Vê Então Apareceu Essas Doze TPs Ao Todo São Vinte Cinco TPs Aí Eu Vou Dar Mais Uma Pausa Aqui Que Aí Assim Aparecem As Dez Quinze TPs Dez Dez Dezoito Dezoito Isso Tá Bom Vou Dar Mais Uma Pausa Aqui Tá Bom Aí Pra Vocês Poderem Ver As TPs Dezoito Dezoito Dezenove Vinte Vinte e Dois Aí Ó Aí Aí Para Vinte Cinco TPs Agora Sim Gente Vai Fazer A Busca De Canais Então Depois Que Faz Essa Busca Cega De De TPs Né Que São Onde Os Canais Ficam Armazenados Agora Faz A Busca Por Satélite Né Onde Que A 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 And Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto